Música Foi um clássico com clima de final diante dos torcedores. O Ferroviário venceu o Fortaleza por 2 a 1. Rodrigo Vitor, na cobrança de pênalti, abriu o placar no estádio Presidente Vargas. Autorizada a cobrança, vai Rodrigo Vitor... Pro gol! Gol do Ferroviário! Rodrigo Vitor! De pênalti! Veja lá, goleiro pro lado, bola pro outro, lá no cantinho. Rodrigo Vitor, abrindo o placar aqui no PV. 1 para o Ferroviário, Rodrigo Vitor de pênalti. 0 para o Fortaleza. Chegou o cruzamento pra dentro da área! Gol! Do Fortaleza! Augusto! Augusto, camisa 9! Você vai ver de novo aí, o Ítalo descendo pela esquerda, cruzamento pra dentro da área. Não conseguiu fazer o corte ali o Marcelo Alves. E o Augusto, oportunista, empata a partida aqui no PV. Rodrigo Vitor e Teles converteram a favor do Ferrão e garantiram os três pontos. O Ferroviário aguardará os resultados para saber sua posição. Outra emoção para o torcedor será o Clássico Rei, nesse domingo, às 15h30, no estádio Presidente Vargas. Teles! Teles! Do Ferroviário! Teles! Teles! Camisa 6! Teles! Na cobrança de falta, olha só! Foi ali o Teles, foi devagarzinho, passou por cima da barreira, no cantinho do goleiro Levy! E aí E aí E aí E aí E aí